Ontem, 4 de agosto de 2022, o Brasil perdeu um dos maiores humoristas e apresentadores da história da televisão. Jô Soares nos deixou aos 84 anos. E hoje eu tô aqui pra prestar essa singela homenagem, contando fatos e curiosidades sobre esse gênio do humor. José Eugênio Soares, o Jô, nasceu no Rio de Janeiro e quando era adolescente se mudou pra Suíça pra estudar pra carreira de diplomata. Com isso, acabou ficando fluente em inglês, francês, espanhol, alemão e italiano, como a gente já pôde ver em algumas entrevistas no seu programa. Na Suíça, acabou frequentando clubes de jazz, o que despertou nele uma nova paixão, o bongo, que fez com que ele entrasse no mundo artístico fazendo apresentações musicais, ficando conhecido aí como Joy Bongô ou Jô Soares. Ao voltar pro Brasil, na década de 50, seguiu se apresentando musicalmente. Mas foi inserindo aos poucos imitações e a comédia nos seus shows. Também nos anos 50, ele começou sua carreira como ator e seu primeiro papel importante foi no programa Noites Cariocas, da TV Rio. Depois, na década de 60, ele foi pra Record e atuou no programa Praça da Alegria. Mas foi em 67 que ele emplacou seu primeiro grande sucesso, no programa Família Trapo, onde além de escrever os roteiros, ao lado do Carlos Alberto de Nóbrega, também interpretava o mordomo Gordon. É, seu... seu... ah... seu Blota Ribeiro e Dona Sônia Júnior. Que Sônia Júnior? Olha, Blota... Blota... Blota Júnior e Sônia Ribeiro? Se você dá outra mancada dessa, eu te despejo da festa, tá? Já na década de 70, ele foi pra Globo e lá começou a se destacar como um dos melhores comediantes da emissora, atuando nos programas Faça o Humor, Não Faça a Guerra, Satiricom e Planeta dos Homens. O talento pra comédia era tão grande que em 81, acabou ganhando seu próprio programa solo, o Vivo Gordo. Um dos trabalhos mais importantes da sua carreira e também um dos mais icônicos da TV brasileira. E agora, neste último programa deste ano, nós dedicamos o Vivo Gordo a vocês. E a partir de março do ano que vem, nós estamos de volta com o... Viva o Gordo! Depois disso, ele trocou a Globo pelo SBT em 88. Já nessa época, ele tinha uma noção que ia mudar a história da TV. Ele queria apresentar um talk show nos mesmos moldes dos programas americanos que faziam sucesso lá fora. E pra isso, ele precisou contar com a ajuda de Silvio Santos. A ideia foi minha. Aliás, eu só fui. Pro SBT, pra fazer o programa. Porque eu quis fazer na Globo. Ó, não tem espaço. Aqui não dá pra fazer. Eu digo, bom, então, eu vou ter que ir pro SBT. Porque lá o Silvio me dá o espaço. O Silvio não só me deu o espaço, como ele me convenceu a fazer o programa diário. O programa foi batizado de Jô Soares 11 e meia e foi um sucesso estrondoso. Em pouco tempo, ele se tornou o apresentador mais bem pago do Brasil, com um salário de 2 milhões de cruzados, um valor astronômico pra época. O ano 2000, porém, ele volta pra Globo, contratado a peso de ouro pra fazer o programa do Jô, onde ficou no ar durante 16 anos. Ao todo, somando todas as entrevistas, tanto na SBT quanto na Globo, o Jô fez um total de 21.353 entrevistas. É realmente uma emoção. Tô de volta à Rede Globo, depois de tanto agito. É claro que, com uma carreira tão brilhante, não faltou reconhecimento e homenagens. Em 2002, o Jô foi homenageado com uma matéria completa por um dos principais jornais do mundo, o The New York Times. No texto, o Jô é chamado de O Homem Renascentista da Cultura Popular Brasileira, que era um apelido que a atriz Fernanda Montenegro já tinha dado a ele. Obrigado pelo exemplo, inclusive, que você é pra nós todos. Ô, Jô, querido, eu sempre que venho aqui é um momento muito feliz da minha vida. A matéria ainda passeia pelos vários talentos do Jô, falando sobre o seu sucesso como escritor, comediante, roteirista e músico, dizendo ainda que nenhum apresentador dos talkshows americanos era tão talentoso quanto ele. O Jô começou a carreira literária só aos 57 anos, mas em pouco tempo ganhou o mundo. Em romances como O Xangô de Becker Street e As Esganadas, misturou comédias com distintas histórias policiais. Com mais de um milhão de livros vendidos, se tornou também um grande escritor. Em 2016, foi eleito imortal da Academia Paulista de Letras e recebeu uma ligação do presidente da entidade, o Gabriel Chalita, pra receber o prêmio. A partir de então, o apresentador passou a ocupar a cadeira número 33 da academia e pertenceu ao escritor Francisco Marins. Jô contou várias passagens da vida dele, lembrou dos pais e agradeceu. Não me lembro de ter ficado tão emocionado em toda a minha vida, mas vamos lá, vamos tentar. O mais novo imortal foi aplaudido de pé. Outra curiosidade bacana é que foi no programa do Jô, que começou a carreira de comediante do Fábio Porchat. Em 2002, ainda com 18 anos, ele foi com o pessoal da faculdade de administração pra assistir o programa e pediu pra fazer uma esquete de comédia pro público. E a partir daí, vocês já sabem o que aconteceu, né? Fábio, que diz o seguinte. Gostaria de ter a oportunidade de fazer uma rápida apresentação de um texto de minha autoria, um texto cômico. É Fábio? Qual é? É você? É eu. A introdução para o Fábio. Já em 2018, foi a vez do Porchat entrevistar o Jô no seu programa lá na Record, fazendo questão, claro, de lembrar e mostrar o quanto ele é grato pelo apresentador ter dado aquela chance a ele. Você não sabe, Jô, o que é pra mim e você tá aqui hoje. E pra mim? Porque realmente, a entrevista não vai ser o tempo todo assim não, tá? Eu vou conseguir perguntar. É só o começo. Mas é só porque realmente, olhar lá atrás, 16 anos, um moleque não sabia o que iria da vida e de repente eu tô aqui hoje te entrevistando. Uns anos de entrevistar. Imagina, o que é isso? É muito... Eu queria te agradecer. E falando em comédia, o Jô sempre conseguiu manter a veia de comediante bem ativa na televisão. Então, mais do que um programa de entrevistas, ali era um lugar pra chorar de rir. Outra genialidade do Jô tava na forma como ele conseguia deixar os convidados bem à vontade. O que gerou momentos divertidíssimos. O que é? Não gosto de você. Eu digo, vai tomar no... Na vida pessoal, o Jô sempre foi mais reservado. Mas isso não o impediu de ter relacionamentos com atrizes famosas. Como a Cláudia Raia, com quem namorou por dois anos. Ele também se casou três vezes. A primeira com a atriz Terezinha Millet Austregésilo Soares. A segunda com a atriz Sílvia Bandeira. E a terceira foi a designer grática Flávia Junqueira Pedras. Eu me dou muito bem com a Terezinha. E me dou extraordinariamente bem com a Flavinha. A gente se frequenta. É uma separação que não deu certo, você fala. Do seu primeiro casamento, ele teve seu único filho, Rafael Soares, que nasceu com um autismo severo. Sempre discreto, poucas vezes a gente viu o Jô falar do seu filho. Porém, em 2014, Rafael acabou falecendo aos 50 anos por conta de um câncer no cérebro. E nesse mesmo dia, o Jô resolveu homenagear o filho e não deixou de apresentar o programa fazendo um discurso emocionante. Uma vez numa livraria, ele chegou junto ao caixa carregando uma dúzia de livros. Eu estranhei. Eu falei, Rafa, peraí, é muito? Doze? Não. Escolhe seis. Ele falou, não, então eu não quero nenhum. Pensei que era uma malcriação. Eu falei, como eu não quero nenhum? Não, eu prefiro não escolher. Mas por quê? Porque escolher é perder sempre. Claro, você escolhe um que você não escolheu, não vai. Hoje eu também não preciso escolher. Como ele nunca faltou ao seu trabalho, também não posso faltar ao meu. Um beijo pra todos vocês e pro meu querido Rafa. Outra tragédia na vida do Jô foi a perda da sua mãe, a dona Mercedes. Ela acabou sendo atropelada por um taxista e faleceu aos 70 anos de idade no hospital. E aí ele pegou, socorreu minha mãe, levou pro hospital. Fez tudo certo. Só que ela teve uma fratura de base de crânio. Ele também revelou a história incrível do reencontro com esse motorista dez anos depois do acidente. Dez anos depois, eu peguei um táxi no Santos Dumont. Quando eu cheguei em casa, ele falou, olha, eu preciso dizer uma coisa pro senhor. Fui eu que atropelei a sua mãe. Nossa. E desde esse dia, tem dez anos, eu não consigo mais dormir. Eu não consigo, só vou conseguir dormir no dia que eu ouvi o senhor dizer que o senhor me perdoa. Eu falei, mas meu filho, você tá perdoado desde o dia que você pegou minha mãe, socorreu, e ficou ao lado do meu pai, ficou sentadinho lá ao lado do meu pai, até minha mãe morrer e acompanhou. Você não teve culpa nenhuma. Na madrugada desse dia cinco, através de suas redes sociais, a sua ex-mulher, Flávia Pedras, noticiou o público a morte de Jô Soares, que estava internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo desde o dia 28, por conta de uma pneumonia. Com a notícia confirmada também pela sua assessoria de imprensa, o apresentador foi bastante homenageado nas redes sociais e seu falecimento emocionou o Brasil inteiro. O medo da morte é um sentimento inútil. Você vai morrer mesmo? Você precisa ficar com medo. Eu tenho medo de não ser produtivo. Citando o meu amigo Chico Anísio, que perguntaram pra ele, você tem medo de morrer? Ele falou, não, eu tenho pena. Agora o Brasil fica mais triste sem o humor, o carisma, as palavras e a genialidade de um dos maiores e mais importantes artistas que eu tive o prazer de acompanhar. Fica a saudade e a melancolia, mas a certeza de que tudo que ele fez e construiu durante anos jamais será esquecido por quem teve a honra de poder assisti-lo. Obrigado, Jô. Vai em paz. Desculpa. Até eu fiquei emocionadíssimo com essa narrativa. E você me perdoe, por favor. É marafante. Eu acho que é o jogo, né? É só um... Faz isso não, por favor. Aplausos. 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 Aplausos.